Olá pessoal! Bom, hoje eu vim dar uma dica pra vocês de um aplicativo bem legal. Se vocês são assim, mais ou menos, parecidos como eu, eu gosto de organizar muito as minhas coisas, sou bem sistemática. E esse aplicativo, ele é bem legal porque ele vai ajudar você a organizar o quê? Organizar sua maquiagem, suas roupas, seus acessórios, o que você quiser. No Instagram a gente posta foto da gente, de passeios, selfies, etc. Esse aplicativo não, esse aplicativo você vai postar todas as suas coisas, objetos, por exemplo, maquiagem, você vai criar um álbum onde você vai postar todas as maquiagens que você tem, ou você vai criar um outro álbum colocando os óculos que você tem, as coleções que você tem, é muito legal. Eu já criei alguns álbuns e vim compartilhar com vocês. Esse aplicativo, ele é gratuito, tanto pra iPhone quanto pra Android, então vocês podem baixar bem tranquilo. Dá pra vocês seguirem as pessoas, as pessoas seguirem, elas curtirem a sua foto, dá pra você marcar quantas estrelinhas você gosta, então vamos supor, eu coloco uma foto de um óculos, vocês gostaram desse óculos, então vocês vão colocar três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas pra esse óculos, e dá pra você colocar muita coisa, dá pra você ver álbuns de outras pessoas, tem muitas pessoas que já tem esse aplicativo, então tem até meninos com álbuns de boné, de camisetas. Ele é um aplicativo bem bacana, assim, sabe, você organiza várias coisas, e é até bom porque se você tem objetos, vamos supor, anéis, a gente coloca tudo lá, né, no porta-joias, ou num lugar que você costuma guardar, numa caixinha, e esquece daquele anel. Então, de repente, você posta todas as fotos dos anéis que você tem, e aí você pensa, ah, hoje eu vou sair, que anel que eu poderia usar? Aí você vai lá, ah, eu vou usar isso, porque você vai lembrar que tem ele. Então ele vai tá lá na foto do seu álbum, né, então é bem legal porque você vai lembrar, então você pode colocar as fotos dos seus colares, dos seus esmaltes, anéis, óculos, então assim, dá pra você colocar diversas coisas, criar diversos álbuns, seguir outras pessoas, essas pessoas te seguirem, e vocês também podem me seguir lá, eu já criei a minha conta, e eu vou mostrar pra vocês como que eu utilizo esse aplicativo. Bom, e o ícone, né, do aplicativo é esse aqui, Snups, então a gente vai clicar aqui, pra baixar é bem simples, não tem segredo, vocês não vão pagar nada. Então aqui embaixo tem cinco opções, né, que vocês vão utilizar, aqui vindo em Me, é o seu perfil, então aqui já tem o meu perfil, Thaís Matsura, eu tenho um seguidor, que é a Thalita, eu não sei se dá pra ver, mas, ah sim, dá pra ver, olha, pra mim é novo também, aqui ó, Thalita, a Thalita está me seguindo, então eu já coloquei, eu já criei alguns álbuns, como os meus óculos, então aqui eu coloquei óculos e anéis, e aqui eu criei mais dois álbuns. Então pra você utilizar ele, como que você faz? Ah, eu quero fazer um álbum, então você vem aqui, adicionar item, aí você vai, por exemplo, poder tirar uma foto. Então eu vou colocar essa miniatura aqui da Minnie, aí você foca bem, aí depois é só você tirar a foto. Tirando a foto vai aparecer assim, aqui que vai aparecer pra vocês tirarem a foto, né, aí vocês vão apertar nessa setinha aqui, que vai pra frente, e aqui vocês vão poder colocar o título, então eu vou colocar, é, Miniatura Minnie. Aí vocês pegam, pode colocar também carinhas, o que vocês quiserem, eu vou colocar um coraçãozinho, ok? Aí vai ficar assim, né, eu coloquei aqui Miniatura Minnie, aí eu posso, opa, tá isso, aí eu posso colocar o Shelves, que seriam álbuns, né? Nesse aplicativo você não vai encontrar como álbuns, você vai encontrar como Shelves, que é a mesma coisa, tá? Aí aqui no caso já tem os álbuns, né, os Shelves que eu criei, então você tem Sunglass, Anéis, se eu quiser colocar aquelas, a foto da Minnie em algum desses, eu posso colocar. Ou se não, aqui embaixo já tem alguns, que eu posso criar, né? Aqui, por exemplo, Fashion, My Favorite, é, aí tem vários aqui que você pode criar, né? Mas, por exemplo, eu vou deixar aqui no, só no, no anéis, tá? E daí eu vou voltar e vou salvar. E depois de salvo, a minha fotinha da Minnie veio parar aqui, junto com a minha coleção de anéis, tá vendo? E se vocês quiserem compartilhar nas suas redes sociais, vocês vêm aqui compartilhar, aí tem Facebook, Twitter, Instagram, aí tem pra mandar por mensagem, Messenger do Facebook. E aqui no meu perfil está todos os meus álbuns, então aqui tá os de óculos, se você clicar aqui no óculos, você vai ver todos os óculos que eu coloquei aqui, então eu coloquei alguns, falta colocar outros. Aí se você clicar aqui, vai estar a foto que eu tirei lá da Minnie, né? Aí é só você ir virando aqui, tem a outra, e aqui tem todos os anéis, né, que eu coloquei. Então vocês vão vendo tudo aqui. Aí se você, ah, eu quero comentar nessa foto. Aqui tem essa carinha escrito, uau! Tipo, que incrível! Aí vocês podem colocar, eu vou saber que essa foto, vocês gostaram muito. Aí vocês podem comentar, pode colocar qualquer coisa aqui, sei lá, ou se vocês não quiserem colocar, só pode colocar um coraçãozinho, né? Aí a pessoa vai saber que vocês gostaram da foto dela, aí vocês voltam. E se vocês quiserem classificar essa foto, se vocês acham que ela é uma estrela, duas, três, quatro, cinco estrelas, então vocês vão colocando quantas estrelas vocês acham que essa foto merece. Eita! Aí! Aí aqui, voltando, e aqui embaixo, nessa parte aqui que fala News, vocês vão vir aqui, aqui vocês vão ver notificações que vocês têm, tudo que é novidade, se alguém tá te seguindo vai aparecer aqui, quando ninguém tá me seguindo, então não tem nada. E aqui que é o mais legal, gente, aqui vocês vão encontrar muita coisa legal, que é o álbum das outras pessoas, que o próprio aplicativo está, né, indicando, assim, pra você olhar. Então aqui tem, olha, um álbum de tênis, de unhas, aqui tem, eu acho que são roupas, acessórios, bonés, aqui tem de looks, olha que legal, dá até pra você colocar looks também. Aqui tem, né, algo, assim, das maquiagens, olha esse aqui, de batons, a menina colocou aqui, olha, vários e vários batons, bem legal. Então, assim, dá pra você passar um tempão olhando várias coisas, decoração, perfume, sapatos, bolsas, relógios, olha quanta coisa tem, gente, olha, tem gente que coloca até de moedas, olha, do super-homem, homem-aranha, tem de comida, então, assim, especificamente não é só, assim, organizar as coisas, você pode colocar o que quiserem mesmo, né, mas é bem bacana, porque, olha aqui que legal esse álbum, eu gosto muito disso aqui, de decoração, aí tem aqui, objetos de decoração, quadros, nossa, tem muita coisa, gente, com certeza dá pra pegar várias dicas aqui, olha que legal, eu adoro ver esse aqui, então, tem muita coisa, olha esse aqui, que fofinho, então, assim, vocês podem passar horas olhando aqui, então, tem muita coisa, dá pra se divertir bastante, e não esqueçam de me seguir, o meu nome nesse Snups, e tá como Thaís Matsura, tudo junto. Bom, como vocês viram, é bem simples baixar o aplicativo, e utilizar ele, claro que, no início, a gente acaba se perdendo um pouquinho, como que faz isso, como que faz aquilo, mas, como todo aplicativo, no início, a gente tem aquelas dúvidas, depois a gente pega o jeito, tá? A Thalita também baixou, né, já tem a conta dela lá, então, siga ela lá, tá aqui o Snup dela, e aqui o meu, espero que vocês, vão lá nos seguir, vão lá compartilhar, a gente vai colocar fotos dos nossos objetos, e aí vocês podem comentar, falar o que vocês acharam, e eu quero também ver, o perfil de vocês lá, ok? Se vocês baixaram, contem aqui pra mim nos comentários, contem pra mim, o que vocês acharam desse aplicativo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um beijão, e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho